Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer um pouco de fórmulas na calculadora de mendrolândia? Hoje são bases glicerenadas. Então, jogo na pesquisa Google o nome mendrolândia, clico no primeiro link e vou fechando essas abinhas que aparecem. Do padrão deles, identificar, nada disso me interessa. Não nesse momento. Vou escolher um óleo de coco, pra vocês verem que assim que escolhe o óleo de coco, já aparece alguns números. O sobreengordurante de uma base deve ser sempre zero. Pode usar outro tipo? 2, 3, 4, tem uma que eu tenho até de 7. Sim, dependendo da formulação. Mas afeta a transparência. E a concentração eu gosto de usar de 32 a 34%. Deixei em 32. Óleo de coco, vamos ver a quantidade. Vou colocar 102 gramas. Observe que já tem todas as características e qualidades, mesmo com um só óleo. O INS está bem bom, significa que esse padrão é bem alto. Iodo bem baixo, que é o ideal. Quer dizer que tem menos risco de oxidação. Bom, nesta quantidade de óleo de coco, que é um óleo bem duro, essas características que ele formou. Pouco condicionamento, muitas bolhas e excessiva limpeza. Vamos ver ali embaixo. Nos ácidos graxos. Os ácidos graxos são formados em todo o processo de saponificação, independente do óleo que você escolher. Então, vamos observar aqui. O óleo de coco. No óleo de coco, se forma bastante ácido láurico. Tem uma grande porcentagem. É característica de uma grande espumação. Até chegar no esteárico, são características de óleos duros. Observe que oleico e linoleico, ele possui pouco. São os ácidos que ajudariam no condicionamento. E já formou 14 gramas de glicerina. Então, vamos voltar para lá. Bem, vamos adicionar mais algum produto para formar a nossa base. Então, ácido esteárico é muito importante na dureza. Ele é natural. É extraído do óleo de palma o ácido esteárico vegetal, a estearina vegetal. E vamos colocar mais um óleo. Eu nunca gosto de um óleo só. Eu sempre coloco mais um. O óleo de rícino é excelente e não tem substituto. 30 gramas de óleo de rícino. Quando você adicionou o óleo de rícino, melhorou bastante a parte de baixo do condicionamento. E a limpeza diminuiu um pouco. Porque ele auxilia nisso. Ele é muito hidratante, emoliente. É um excelente óleo. Vamos observar lá embaixo de novo os ácidos graxos. Este rícino oleico é exclusivo do óleo de rícino. Por isso, dizemos que é insubstituível. Também possui láurico e os de condicionamento. Por isso, melhorou um pouco a limpeza. Bom, vamos continuar com a nossa formulação. Vou escolher agora o açúcar. O açúcar, ele muda um pouco as características. Ali embaixo, aumenta as bolhas e diminui a limpeza. Então, açúcar em calda não é glicerina. Mas auxilia na nossa base, na nossa formulação, a melhorar a espumação e o condicionamento. Bom, se vai ter açúcar, vai ter a água para formar a calda. A água deve ser de 50% a 100% do açúcar. Aumentou a persistência e a limpeza do nosso sabão. E ali embaixo, 23 gramas de glicerina. Vou tirar esse açúcar e essa água para vocês verem que a glicerina continua igual, 23 gramas. Agora sim, eu vou colocar a glicerina. Então, vou colocar a quantidade de glicerina. Óleo de coco aguenta bastante glicerina. Vou colocar 100 gramas, porque eu não gosto de exagero. A limpeza melhorou. Ficou mais adequada, menos agressiva. Então, a glicerina sim influencia. Continua com bastante bolhas, não piorou. E olha ali a quantidade embaixo, 123 gramas. Aumenta duas vezes realmente. Um sabão, uma base glicerinada, tem glicerina duas vezes. Alto poder hidratante e emoliente. Juntamente com os ácidos graxos que foram formados, essa quantidade de glicerina. É completa. Nossa base artesanal é completa. Bem, vamos adicionar agora o álcool, que é o vilão. Vocês vão ver que vai estragar tudo. Mas ele é importante, é um dos solventes importantes. Tem que ter essa calda, a glicerina e o álcool. Que são os solventes do nosso sabão, da nossa massa, para transformar numa base transparente. Não é? Precisa dele. E, nesta fórmula, a base fica semicristal. Às vezes, um pouquinho amarelada. Mas, vai melhorando com o tempo. E as características que ele piora. Ele piora, mas não fica ruim não, gente. Quem faz, sabe disso. Continua com boas características. Claro que a limpeza é aumentada, porque o álcool é um agente de limpeza. Então, nessa fórmula com esses três óleos, porque a acides teárico é óleo também. Só que em escamas. Um subproduto do óleo de palma, como eu já disse. É excelente. São óleos top de primeira linha. Diminuiu um pouco o álcool. Não melhorou em nada, não tem sentido deixar menos. Vou deixar a quantidade adequada para ficar transparente a nossa base. Não é? Bem, vou mudar o nosso óleo de coco para vocês observarem as outras características. Por um óleo barato de mercado. A gordura suína muda um pouco o iodo e o índice de saponificação, que é o INS. Mas está de bom tamanho ainda. Acima de 136 já é bom. Eu já faço até com menos e dá certo. Tudo é teste. Temos que testar as fórmulas na bancada. 26 gramas de soda. Antes era 30 com óleo de coco. Então, há importância de não errar a soda. Vou trocar o óleo de rícino, que é a primeira linha, pelo popular girassol de mercado. Não é oleico, alto oleico, hein? Agora eu tenho uma base econômica, com dois óleos baratos de supermercado. A quantidade de soda mudou um pouco. Aumentou. O girassol precisa de mais soda que o rícino. Então, são observações que você tem que ir aprendendo a olhar. A secagem é um pouco menos, porque o álcool já está ali. Quando tem o álcool, algumas coisas ficam vermelhas. É difícil não ficar. Esta base fica bem transparente. Maravilhosa a espumação. Porque a gordura aumenta o oleico e o linoleico, que são responsáveis pelo condicionamento maior. E 120 gramas de glicerina também está em boa quantidade. A gordura tem bastante ácido palmítico, palmitoleico, além do esterárico, que são características que endurecem bem a nossa base e o nosso sabão. Então, o ácido esterárico, ele proporciona maior qualidade às nossas bases ou sabonetes glicerinados direto. Ele melhora a dureza, aguenta mais solventes, facilita no derretimento. É excelente para as nossas bases ou sabonetes direto. Porém, nós vamos fazer sem agora. Agora, só dois óleos, sem o ácido esterárico. Porque com o ácido esterárico, tem que ter sempre a quente. Não pode fazer base fria ou sabonete a frio com ácido esterárico, ok? Agora, temos dois óleos baratos de mercado, só que sem esterárico. É uma base mais remoliente. Tanto que os números já mostram isso. Tem uma dureza? Tem. 43 de dureza está bom. Então, ela vai ficar dura, mesmo que o número ali do INS não esteja de boa qualidade. Tem uma boa limpeza, tem bolhas, condicionamento. A persistência não está muito boa, mas não se assuste. Você tem que fazer para poder testar. Porém, essa quantidade de óleos não aguenta tanto líquido. Vamos diminuir os líquidos, que são os nossos solventes. Se você continuar com a mesma quantidade de líquido, ela não vai endurecer. Não é necessário tudo isso. Primeiro que agora está com 132 gramas de óleo, né? Então, não dá para ter tudo isso, né? De álcool, glicerina, açúcar, água. Não dá. Diminuir? Coloquei o álcool, a mesma quantidade do óleo duro, da gordura. Base sem esterárico pode ser feita a frio ou a quente também. E de 132 gramas de óleos, formou 64 de glicerina, quase 50%. É bastante. E continua com o ácido esterárico, mesmo eu tirando o ácido esterárico, porque a gordura suína possui ácido esterárico também. E vamos fazer uma brincadeira, mudar de gordura? Então, vamos escolher outra gordura. Vou colocar lá a palma. A palma oleína é a palma refinada, que fica clarinha, durinha, branquinha. Ou a soja hidrogenada. Vamos primeiro de soja hidrogenada? A chamada gordura vegetal. Agora, uma base vegetal. Observe com a soja hidrogenada, que é a base vegetal, diminuiu 1 grama de soda, a quantidade necessária para saponificar. E o INS, o índice de saponificação, também muda. Mas fica uma boa base, sim. Agora sim, vamos à palma. A palma oleína. Com esta, novamente, mudam algumas características. E a soda volta a ser igual à da banha. Já com o sebo de boi, diminuiu novamente a quantidade de soda. Agora, vamos ver a palma azeite de dendê. Voltou com 19 gramas, igual à da banha. Não muda a soda. Porém, o azeite de dendê dele tem um cheiro característico. Se colocar muito, o sabonete ou a base fica baboso. Sebo de carneiro. Não muda nada. Quantidade da gordura de suína. 19 gramas. Mudam, são as outras características. Sebo de vaca. Não muda a soda. Só as outras características. Então, você tem que ir testando. Vou voltar para o meu velho coco. Coco com girassol, que eu já até fiz no canal. Coco com girassol. Muda bastante os índices. Principalmente limpeza, né? Então, é um bom sabonete. É uma boa base. Só que o óleo de coco, ele aguenta mais líquido. Então, eu vou aumentar um pouquinho os líquidos novamente. Certo? Olha, a limpeza diminuiu. Mas tem um erro aí. Vocês notaram? Observe. Vou aumentar um pouco do óleo de girassol. Para melhorar um pouquinho a emoliência, a esfumação. E eu vi que eu tinha colocado mil de açúcar. Um quilo. Não, é só 100 gramas. Um quilo é demais. Não pode. Tem no canal esta base com outras quantidades. Aqui eu estou jogando números aleatórios. Olha, eu já fiz a sua base nesta quantidade. Quero aumentar ou quero diminuir. Vamos aprender a recalcular? Modo especialista. Aparece ali o local de recalcular. De 568 gramas, eu não quero. Eu quero um quilo completo. Você clica em cima, fica azul. E digita mil. Mil gramas. Porque a calculadora é totalmente em gramas, tá? Ao recalcular, ela procura preservar as mesmas características. Muda uma coisinha ou outra. O que a gente se dobrar não consegue do mesmo jeito. Tem vezes que só dobrar dá certo, mas com bases que tem ácido esteárico. Sem ácido esteárico é melhor na calculadora. Bom, eu fiz um quilo, mil gramas. Vou querer fazer na minha forma pequena de 500 gramas sem sobrar nada. Digita 500, recalcular. Ela já recalculou certinho as quantidades para manter praticamente iguais as mesmas características da sua base anterior. Posso fazer um sabonete direto sem ser em base? Pode, com essas quantidades de líquidos que não contém excessos, pode fazer um sabonete direto. Adicione aí aromas e essências. Calcula sempre 5% do total que você quer colocar. Esses são os aditivos. E eu quero colocar extrato. Coloca outros. Agora ele permite você pôr o nome. Extrato 25 também. Se você colocar desta forma, vai estar errado. Vai ficar mole o seu sabonete. É muito. Tem que ser de 27 a 38 gramas, no máximo, de aditivos líquidos. Vai ficar mole, porque você só tem 550 gramas de base. Fórmula corrigida, diminuindo o extrato e a água da cauda. E se quer ter certeza que vai ficar bem duro, 10 gramas de lactato de sódio. Estes são alguns exemplos de sabonetes diretos glicerinados. Vou deixar o link deles do canal. E atenção! Ao mudar um óleo, você mudou toda a formulação. Ácido esteárquico é sempre a quente. Base a frio aguenta menos líquido. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!